Um intelectual paulista, que é mineiro, nascido no Rio de Janeiro. Era assim que Antônio Cândido de Melis Souza gostava de se definir. Nascido em 24 de julho de 1918, filho do médico Aristides Cândido de Melis Souza e de Clarice Tolentino de Melis Souza, mudou-se com sua família para Minas Gerais antes de completar um ano de idade. Antônio Cândido não frequentou uma sala de aula durante o primário. Foi com a mãe, em sua própria casa, que teve suas primeiras aulas. Em 1935, mudou novamente de estado, desta vez para São Paulo, onde concluiu o ensino secundário. Em 1939, ingressou em duas graduações. A primeira foi o curso de Direito, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que, nesta época, já havia sido integrada à Universidade de São Paulo, fundada em 1934. A segunda graduação era em Ciências Sociais, curso que já havia surgido dentro da própria USP. Abandonou o curso de Direito no quinto ano e formou-se em Ciências Sociais em 1942. Ainda em 1942, tornou-se parte do corpo docente da Universidade de São Paulo, ao ocupar a cadeira de Sociologia II, exercendo a função de Assistente de Ensino do professor Fernando de Azevedo. Junto às obrigações acadêmicas, foi também na década de 40 que Antônio Cândido começou a exercer atividades ligadas à sua grande paixão, a literatura. Entre 1941 e 1944, escreveu para a revista Clima, um periódico acadêmico voltado para a crítica de manifestações culturais, como o cinema, a literatura, o teatro, e que também publicava trabalhos inéditos. A revista contava com textos de outros colaboradores, que, embora fossem jovens à época, tornariam-se referências em suas respectivas áreas. Entre eles estavam o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, o crítico de teatro Décio de Almeida Prado, o autor, ator e fundador da Escola de Arte Dramática Alfredo Mesquita, o crítico de arte Lourival Gomes Machado e a ensaísta Gilda de Moraes Rocha, com quem Antônio Cândido se casaria em 1943 e passaria a ser conhecida como Gilda de Mello e Souza. Também em 1943, passou a escrever para o jornal Folha da Manhã, que se tornaria Folha de São Paulo, contribuindo para a sessão Notas de Críticas Literárias e resenhando os primeiros livros de João Cabral de Mello Neto e Clarice Lispector. Em 1945, três anos após ter se tornado professor, obteve o título de livre docente com a tese Introdução ao Método Crítico de Silvio Romero, na qual defendia o pensador sergipano como o primeiro a revelar a necessidade se estudar a literatura brasileira sob a perspectiva de sua sociedade e história. Este modo de enxergar a literatura não apenas como um objeto artístico ou um fato isolado, e sim como um fenômeno social, permearia toda a obra de Antônio Cândido, que chegaria a defender o acesso à literatura como um direito humano fundamental. Já na década seguinte, obteve o título de doutor em Ciências Sociais com a tese Os Parceiros do Rio Bonito, de 1954. O trabalho foi publicado em livro dez anos depois, e é até hoje uma das pesquisas mais relevantes sobre a cultura caipira paulista, suas transformações sociais e o contexto histórico que agravaria a desigualdade social brasileira. Em 1956, idealizou o Suplemento Literário, um caderno de críticas literárias e artísticas que circulava aos sábados junto ao jornal O Estado de São Paulo, e tinha o objetivo de levar cultura e análises tanto ao leitor culto quanto leigo. Muitos dos colaboradores da extinta revista Clima participaram do suplemento, que circulou até 1974. Em 1958, por conta de um projeto do governo do Estado que buscava levar o ensino superior às cidades interioranas, Antônio Cândido foi convidado a fazer parte do primeiro grupo de docentes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, que posteriormente seria incorporada à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mais conhecida como Unesp. Foi em Assis que ele realizou seu desejo de migrar da área de Sociologia para as Letras, fundando a disciplina de Literatura Brasileira, lecionando entre os anos de 1958 e 1960. Foi também durante este período, em 59, que Antônio Cândido publicou sua obra mais influente, Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, abordando questões que ajudaram a formar a identidade de nossa literatura, focando principalmente em dois movimentos, o arcadismo e o romantismo, pois para o autor, foi a partir destes dois movimentos que uma tradição literária nacional começou a emergir. Quando nasceu a modernidade? Quando nasceram as características, as tendências que nós vivemos hoje em dia? Eu sou dos que acham que ela nasceu com o romantismo. Eu sou dos que acham que nós estamos vivendo ainda dentro do romantismo. Seu retorno à USP aconteceu em 1961, para assumir a disciplina de Teoria Literária e Literatura Comparada, como professor colaborador. Internacionalmente, deu aulas de Literatura Brasileira na Universidade de Paris, entre 1964 e 1966, e atuou como professor visitante na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em 1968. Já na década seguinte, em 1974, tornou-se professor titular de Teoria Literária e Literatura Comparada, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, rebatizada com este nome após a reforma universitária entre os anos 60 e 70, que organizou os diversos cursos lecionados na USP em institutos e faculdades. Antônio Cândido se aposentou em 1978, mas continuou atuando na pós-graduação e orientando trabalhos acadêmicos até 1992. Sua trajetória intelectual transitou por diversas áreas das humanidades, abordando a literatura com um olhar amplo, analisando o valor estético de uma obra e também seus elementos históricos, sociais e psicológicos. Antônio Cândido contribuiu para a formação de novos intelectuais, e entre seus alunos destacam-se Roberto Schwarz, Davi Arriguti Jr., Valnice Nogueira Galvão, João Luiz Lafetá, entre outros. Com uma carreira tão atuante e influente, foi homenageado e premiado diversas vezes. Recebeu o título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em 1984. Em 87, tornou-se professor honoris causa da Unicamp. Em 88, recebeu o título de professor emérito da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, universidade que também lhe concedeu o título de doutor honoris causa em 2005. Em 2006, foi à Universidade da República, no Uruguai, que lhe concedeu o título de doutor honoris causa. Dentre os diversos prêmios recebidos por Cândido, destaca-se o Jabuti, em 60, na categoria História Literária, por sua obra Formação da Literatura Brasileira. Em 65, ganhou novamente o Jabuti, desta vez na categoria Poesia, com a publicação em livro de sua tese Os Parceiros do Rio Bonito. Em 66, levou o troféu mais duas vezes, nas categorias Personalidade Literária do Ano e Estudos Literários Ensaios, com a publicação de Literatura e Sociedade. Antônio Cândido ganharia o Jabuti mais quatro vezes ao longo de sua vida. Em 93, recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de sua obra. Em 98, o prêmio Camões de Literatura. Em 2005, o prêmio Internacional Alfonso Reis. E em 2007, o troféu Jucapato como Intelectual do Ano pela União Brasileira de Escritores. A lista de obras publicadas também é extensa, e além dos trabalhos já citados, vale destacar o Observador Literário, de 59, Tese e Antítese, Ensaios, de 64, O Estudo Analítico do Poema, de 87, e O Romantismo no Brasil, de 2002. Antônio Cândido faleceu no dia 12 de maio de 2017, aos 98 anos. Suas ideias, sua preocupação social e, sobretudo, seu legado, permanecem fundamentais para entender a literatura e a sociedade de nosso país. Antônio Cândido 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 Când